Olá, boa noite! Começando mais um curso de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade. A felicidade na ação. É um tema muito interessante porque Aristóteles dizia que a grande vocação humana é a vocação para a felicidade e às vezes a gente se perde achando que aquilo que a gente faz nos leva à felicidade, nos ajuda a ir ao encontro da felicidade e aquilo que a gente faz nos afasta mais da felicidade. E esse conceito da felicidade na ação que tem a ver com o conceito de liberdade pública em Hannah Arendt é um conceito que fala sobre a travessia, né? Lembram daquela frase linda do Guimarães Rosa? Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Então a gente não sabe muito de onde a gente veio, para onde a gente vai, a gente tem dúvidas profundas sobre o nosso existir, sobre a maneira com que a gente existe, com que a gente se relaciona com as pessoas. Então é nessa travessia que se encontra esse grande desafio de viver com dignidade, com beleza, com leveza a nossa vida. É nessa perspectiva que a gente vai tratar a questão da felicidade. A felicidade, ela está na ação. E aí, a primeira provocação que a gente pode fazer aqui é o que é essa ação? Porque às vezes a gente pensa que a ação, ela é diferente da reflexão, ela é diferente do pensamento. Então se eu estou pensando, eu não estou agindo. Se eu estou meditando, eu não estou agindo. Eu estou agindo. Se eu estou pensando, eu estou agindo. Se eu estou meditando, eu estou agindo. A ação, ela se dá na esfera da nossa atividade, com o nosso físico, com o nosso caminhar, com o nosso agir e com o nosso pensar. Nós somos seres pensantes. E o pensamento é algo essencial para que a gente se reconheça. Passar pelo crivo da nossa razão as decisões que nós vamos tomar é algo fundamental para que a gente perceba essa beleza da felicidade. Então se o pensamento também está na ação, o que não é ação nesse conceito de Hannah Arendt? O que não é ação é desistência. Quando eu desisto, quando eu desisto da minha vida, quando eu desisto da crença na humanidade, quando eu desisto da justiça, quando eu desisto da liberdade, quando eu desisto da igualdade, quando eu acho que o ser humano é um projeto que não deu certo, eu desisto do ser humano, eu desisto do existir ao lado das pessoas. Aí eu não tenho ação. Eu desisti. Eu não acredito em mais nada. Eu tenho um ceticismo tão absoluto que eu acho que a minha vida não tem o menor sentido. Por que eu peguei a Hannah Arendt para a gente refletir um pouco sobre essa felicidade na ação? Hannah Arendt é uma mulher filósofa, judia, alemã, e que sofreu muito na vida. Muito. A gente já fez outras lives aqui usando alguns pensamentos da Hannah Arendt. Tem um filme lindo sobre a Hannah Arendt, né? Pelo filme dá para entender um pouquinho os sofrimentos dessa mulher e a não desistência dessa mulher. Ela começa a sua história na Alemanha estudando filosofia. Ela se apaixona por Heidegger. Tem uma história com Heidegger, né? Que era casado, que era mais velho, que era seu professor. Depois, eles se separam. Ela sofre muito com essa separação. Ela vai para um outro pensador, que era Jasper, e conclui com ele o seu trabalho de doutorado. E, nesse momento, o nazismo chega no poder. Hitler chega ao poder. E ela era judia. Então, ela tem que fugir. Ela tem que sair da Alemanha para não ser morta. E Heidegger, que era a grande paixão dela, que era um grande pensador, Heidegger, ele, num primeiro momento, até talvez por não compreender, talvez ele não sabia tudo que os nazistas faziam, as escondidas, por causa disso, ele apoia o nazismo. Então, ela tem uma grande frustração com o homem que ela amava como homem e com o pensador, que era o pensador que ela mais admirava. Então, na visão de Hannah Arendt, é como é que um homem, como Heidegger, ele pode abraçar um regime que reduz o conceito de raça a uma raça, que quer eliminar todas as raças não consideradas puras. Então, ela já tem aí um grande sofrimento. Ela vai para a França, conhece Walter Benjamin, que é um grande pensador. O nome do filme é Hannah Arendt mesmo. É o nome dela, Hannah Arendt. Conhece o Walter Benjamin e depois eles têm que fugir da França e ele se mata, ele desiste da vida, ele tem medo de ser preso pelos nazistas. E ela tem uma vida errante, difícil, vai para os Estados Unidos, demora para ser aceita pelos meios intelectuais dos Estados Unidos. E quando ela já era famosa ali, ela vai para ver o julgamento de Eichmann, julgamento de nazistas, e ela chega a algumas conclusões que acabou irritando aqueles judeus que gostavam dela lá. Mas, na autenticidade, ela não estava jamais defendendo o nazismo, mas ela queria explicar, no seu entendimento, que algumas pessoas fizeram os horrores que fizeram pela ausência de compaixão, pela ausência de compreensão da dor que aquilo gerava nas pessoas. Era como um gado, um bando, eles iam obedecendo ordem sem refletir naquilo que eles estavam fazendo. Bem, com todos os sofrimentos que ela teve, Hannah Arendt foi uma mulher que jamais desistiu da vida e que compreendeu, que conheceu a felicidade na ação. E aqui tem uma frase dela, para a gente começar a refletir sobre Hannah Arendt, que diz assim, Uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabruxar sua própria essência. Ela não é apenas sem sentido, ela não é totalmente viva. Homens que não pensam são como sonâmbulos. A arte do pensar é um desafio muito grande na filosofia. Infelizmente, às vezes, a gente age na impulsividade, na ausência de pensamento. Eu ajo e depois me arrependo daquilo que eu fiz. Eu tomo decisões sem passar pelo crivo do pensamento. Eu destrato pessoas. Eu faço escolhas incorretas. Eu traio os meus princípios porque eu não pensei sobre eles. Eu jogo fora pessoas. Eu magoo pessoas. É muito interessante que o tema da perversidade é um tema muito complexo para a gente analisar quando a gente acredita na dignidade humana, na bondade humana. E quando você percebe pessoas perversas, a pergunta é o que aconteceu com elas, né? Na visão de Hannah Arendt, que faz a tese de doutorado dela sobre Santo Agostinho, e Santo Agostinho, ele acreditava no amor como a essência do ser humano, né? O mal para ele não existe. O mal é o nome dado à privação do bem. O mal é a ausência, não é a presença. A presença é sempre o bem. Ela vai nessa mesma esteira, que é entender por que as pessoas que nasceram para a bondade, que nasceram para o amor, elas acabam tomando rumos errantes na vida. Fazem a travessia errante, a travessia incorreta. E por isso que elas estão na travessia e elas não encontram a felicidade. Ela tem um texto muito bonito que vocês podem encontrar, fácil, na internet, que chama Ação e a Busca da Felicidade. E nesse texto, ela faz uma reflexão sobre os incidentes da nossa vida. E como os incidentes, eles nos levam a atitudes, às vezes, profundas, quando a gente repara nele. O incidente, na visão de Hannah Arendt, não é algo que acontece extraordinariamente, né? Não é algo que eu planejei como algo fascinante da minha vida. Então, eu comprei um apartamento e eu planejei muito a compra desse apartamento. Eu guardei dinheiro, eu trabalhei, eu, enfim. Eu fui fazer uma viagem, eu planejei muito essa viagem. Eu quis dar uma festa de dez anos de casamento, eu planejei essa festa. Esses são elementos extraordinários, são momentos, instantes extraordinários da vida. Os incidentes, eles são acontecimentos cotidianos que fogem ao nosso controle e que podem provocar em nós um profundo aprendizado. Eu, de repente, tive uma dor imensa, precisei de ajuda e essa dor me faz pensar sobre a minha finitude. Essa dor me faz pensar sobre a efemeridade da vida. E essa dor faz com que eu tenha uma outra postura diante da vida. É um incidente. É São Francisco de Assis, quando entra um homem na loja do seu pai, um homem mendicante, pedindo, e ele não dá muita atenção. E aquele é um dos fatos que muda completamente a sua vida. E ele vai atrás daquele homem porque ele percebe que aquele homem desapareceu aos seus olhos. Ele estava mais preocupado com outras pessoas. Ele foi incapaz de acolher aquele irmão que chegou até ele. Eu posso tropeçar na rua e quebrar alguma coisa. Eu posso conhecer alguém, subitamente. Eu não imaginava conhecer essa pessoa. E, de repente, esse incidente faz com que a minha vida tome um outro sentido a partir daquele conhecimento que eu tive. Isso é a prova que a felicidade está na ação. Por que esses incidentes surgiram? Porque eu não estava parado. Porque eu não havia desistido de reparar nas pessoas e de pensar sobre os encontros que a vida me proporciona com as pessoas. Porque eu havia expandido o meu território dos afetos e não me trancafiei em mim mesmo. Não tem felicidade quando a gente está trancado na gente mesmo. A felicidade se dá nos encontros, na maneira com que eu sou capaz de encontrar o outro. A felicidade pode até vir de uma... Tomás já usava uma expressão de uma perfeita beatitude. Ela pode vir de um processo de contemplação. Quando eu sou capaz de contemplar Deus ou a natureza, ou a essência, ou a ontologia do universo. E eu tenho um desprendimento com aquilo que é físis, que é matéria, que é perecível. Talvez eu consiga encontrar um pouco nessa inspiração esse sentir de felicidade, essa abertura. Mas isso é mais raro de acontecer. O meu desafio é encontrar a felicidade nessa ação com o outro. Nessa construção coletiva do viver e do conviver. Saber que eu estou, é um exemplo que ela dá nesse texto, mesmo que eu jogue mal e venha a ser derrotado nessa partida. O que importa é eu jogar. O que importa é eu não ficar parado, com medo de perder o jogo. Se eu sou um atleta, sou um jogador de futebol, eu vou perder muitas partidas. Isso vai fazer parte da minha vida. Mas são esses... É esse ato de jogar. É esse ato de correr riscos. É esse ato de... Imagina, se eu tivesse medo como jogador e fosse uma partida decisiva, eu ia pedir para não bater pênalti. Porque se eu errar o pênalti, eu posso comprometer. Não é o contrário. Mesmo que eu possa errar, eu posso errar. É jogando que eu vou perceber a beleza do que é um jogo. Do que é a minha atividade da vida. No jogo da vida, eu vou ter muitas derrotas, Gisela. Eu vou acumular derrotas, inclusive. Coisas que eu tentei, que não deram certo. Eu posso vir a falir em algumas coisas que eu fiz. Relações que eu apostava tanto e que deram em nada. Mas não importa. Desistir disso significa abrir mão desta beleza, que é estar no mundo, que é amanhecer, que é encontrar pessoas. Ela pega na visão, para a explicação dessa felicidade, o conceito de Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que coloca a felicidade nessa carta de fundação, nessa constituição deles, nessa busca da felicidade. E ele dizia que o cuidado com a vida humana e a felicidade é o único objetivo legítimo de um bom governo. Os governantes precisariam pensar nisso. E diz mais, a felicidade, ou a euforia, a felicidade entre aspas, daqueles que governam, é muito suspeita, porque ela pode se constituir uma paixão imoderada pelo poder. O conceito dessa felicidade na ação, e ela vai chegar na ação política, é um conceito de eu pensar no poder que eu tenho nas minhas mãos, num poder que é transitório, que é passageiro, mas enquanto eu estou no exercício daquele poder, eu ter a consciência de que poder é poder servir. Poder é servir uma causa, poder é servir a virtude, poder é servir as pessoas. A felicidade na ação, ela precisa ser virtuosa. Eu preciso compreender onde moram os meus vícios e onde moram as minhas virtudes. E eu preciso abrir mão dos meus vícios para que as minhas virtudes possam brilhar. Os meus vícios atrapalham as minhas virtudes. A minha vaidade, por exemplo, que é um vício, atrapalha a minha capacidade de amar as pessoas. O meu espírito de vingança, que é um vício, atrapalha a minha capacidade de seguir em frente, de ir adiante. Eu preciso vencer isso para que eu possa compreender essa felicidade na ação por meio dessa ação virtuosa. Hannah Arendt diz o seguinte, a libertação da necessidade, ela é essencial para chegar a uma liberdade política. O que é essa libertação da necessidade? Olha, a palavra necessidade tem dois conceitos aqui. Um é a necessidade material. Você imagina que eu quero que as pessoas participem da vida política, de grandes discussões, sobre o agir, sobre a autonomia, a heteronomia, e ela não tem dinheiro para alimentar os seus filhos. Ou ela mora na rua, ou as necessidades básicas delas não estão atingidas. Então, ela está dizendo dessa necessidade no sentido material, num direito mínimo, num direito fundamental a ser respeitado minimamente para que as pessoas desenvolvam a sua vida com dignidade. E ela fala dessa, vencer essa necessidade, das necessidades egóicas que eu tenho. É muito difícil, minha gente, a gente sair da gente mesmo e cuidar do outro. Muitas vezes a nossa ação aparente de cuidar do outro é só para chamar atenção. É só para dar uma de bonzinho, é só para ganhar dinheiro com isso, não é uma ação de autenticidade, de crença, não é um valor de uma autonomia real. Eu faço por uma outra razão que não a bondade. Eu preciso me libertar desse egoísmo, que é um dos grandes males que nós temos. Ela dizia uma frase que tem muito a ver com os tempos de hoje, dizia isso nos seus tempos. Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Eu vou repetir isso para quem gosta de anotar. A beleza dessa frase. Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Quando ela fala das piores pessoas, ela não está dizendo que essas pessoas nasceram assim, que elas nasceram para fazer o mal, mas elas se transformaram em piores pessoas. Por plantios incorretos, por educações incorretas, e elas se transformaram em pessoas ruins e perderam o medo. Abriram as panelas dos preconceitos, dos ódios, e de repente as pessoas que tinham até vergonha das suas atitudes incorretas, perderam essa vergonha, perderam o medo. E as melhores pessoas perderam a esperança. Isso causa uma dor imensa, causa uma dor na humanidade. Cada preconceito que nós temos com um grupo de pessoas, nós causamos dor, nós provocamos dor nessas pessoas. Sobre a dor, diz ela, toda dor pode ser suportada, se sobre ela puder ser contada uma história. Se eu puder aprender com a dor, se eu puder compreender a dor e onde eu posso chegar com a dor que eu causei nas pessoas, porque nós, as pessoas causam dor na gente, e a gente causa dor nas pessoas. Se eu puder contar uma história sobre isso, se eu puder contar uma história das dores que causaram em mim, das dores que eu causei nos outros, talvez essa história me ajude a entender essa felicidade na ação. Eu disse que ela fez doutorado em Santo Agostinho. Olha que linda essa, esse poema de Santo Agostinho. Não vês que somos viajantes e tu me perguntas que é viajar? Eu respondo com uma palavra, avançar. Experimentais isso em ti, que nunca te satisfaças com aquilo que és, para que sejais um dia aquilo que ainda não és. Avança sempre, não fiques parado no caminho. Avança sempre, minha gente. Avança sempre. Esse conceito do avançar sempre, do não desistir, do não achar que eu sou o dono da verdade, que eu cheguei à perfeição, nós somos seres em construção. E é nesse caminhar, nesse não desistir, que eu vou fazer com que a minha vida ganhe um significado, que ela ganhe uma excelência, que eu consiga ser capaz de amar as pessoas. Não é simples isso. Não é simples, porque a gente tem a tendência de um certo comodismo, e quando a gente tem a tendência desse comodismo, a gente faz isso que ela disse. Nós perdemos a esperança, e os que desenvolveram alguma perversidade, perderam a vergonha. Então, eles fazem, e eu deixo de fazer. e se a felicidade, ela mora nessa ação, é a ação que vai fazer com que eu vença os medos e os comodismos, com que eu ponha quem eu sou, com as minhas cicatrizes. E, aliás, as cicatrizes significam que, no meu passado, eu não tive medo de tentar, de ousar, de me machucar, de chorar, de sofrer, de doer. As minhas cicatrizes, que são feridas, que passaram, mas que as marcas ficaram dentro de mim, as cicatrizes não significam um cultivar de passados que se foram, mas um aprender para o hoje e para o amanhã, olhar para mim mesmo, olhar nas dores que eu fui capaz de fazer doer no outro, e nas dores que eu dei autorização para que o outro fizesse doer em mim mesmo. Mas seguir em frente. Seguir em frente, porque esse é o caminho da felicidade. Tem uma música linda que tem a ver com Hannah Arendt, com aquilo que a gente está falando, com Felicidade e Nação, do Marcelo Genessi, que diz assim, Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, para receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir, também, e depois dançar. Mas na chuva, quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, para receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também. E depois dançar, na chuva, quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. O que que eu posso fazer com a chuva? A chuva vem, o melhor é dançar na chuva. O que que eu posso fazer? É tão bonito isso, é tão simples, né? Porque é assim, minha gente, haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Não sei se é assim, ou não sei se tristeza e felicidade podem coexistir. Eu no dia 13 de maio estava procurando um filme que eu fiz sobre Nossa Senhora de Fátima quando eu estava lá em Fátima. E eu não achava, procurava assim, não achava, não achava. Falei, meu Deus, para que eu mandei esse filme? E aí eu lembrei que eu tinha mandado para minha mãe. E aí eu entrei no WhatsApp, né? Nas minhas conversas com a minha mãe procurando o filme, colocava um vídeo. Aí eu fiquei vendo minha mãe falar nos vídeos. E minha mãe era um carinho imenso, né? E aquilo me deu um vazio, assim, mas um vazio, uma saudade, né? Um incômodo interno. Falei, meu Deus do céu, nunca mais eu vou ver minha mãe falando assim, né? Nunca mais eu deitar no colo dela, nunca mais eu chegar na casa dela e ver ela fazendo aquela festa, meu filho, meu filho. E os vídeos dela, assim, filho, eu te amo tanto, estou com tantas saudades, está demorando para chegar amanhã, né? E eu ia no dia seguinte para ver. E é isso, isso é uma chuva. E aí eu preciso dançar na chuva, segundo o poeta. Preciso olhar tudo isso e conseguir encontrar dentro de mim uma ação para a felicidade. E a ação que eu encontrei, né? Enquanto eu chorava ali vendo o vídeo dela, é a ação da gratidão. É pensar na mãe que eu tive, que eu tenho, né? É minha mãe. No privilégio de sentir uma mulher plena de amor, capaz de transbordar o amor, capaz de viver o amor, capaz de sentir o amor. E é isso, minha gente. E é assim. E é assim que é o viver da gente, né? Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. o chorar aqui nessa poética dessa canção não é chorar no sentido de chorar. Chorar é uma delicadeza, né? Que os olhos impressam para a alma para nos aliviar, para nos emocionar. Então, não tem problema chorar. Mas é importante a gente saber que é um lugar em que o sol brilha para você. E o sol brilha para todo mundo. Que não para, que não desiste da vida, que não desiste do amor. Quantas histórias a gente percebe de pessoas, né? Vivendo o amor e que, de repente, sofrem tanto com o amor, que não acreditam mais no amor. Prossiga acreditando no amor. Mesmo se doer. Eu digo muito isso, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu amo tanto e não sou correspondido, eu amei tanto e acabou a minha história e eu não fui correspondido, né? Você não manda no sentimento do outro, você não manda na ação do outro, você não manda na escolha do outro, você manda na sua. E é muito mais bonito, é muito mais nobre, é muito mais humano sofrer de amor do que sofrer de ódio, do que sofrer de mágoa, do que sofrer de vingança. É ação. O amor é ação. O amor é um ato de coragem, amar é um ato bravamente de coragem, né? É uma entrega, é um permitir que o outro ocupe um espaço privilegiado na sua vida, é permitir que o outro floresça dentro de você e floresça no mundo. Amar alguém não é só dividir o guarda-roupa com esse alguém, porque eu vou casar com esse alguém, é dividir os compartimentos da minha alma com alguém. É permitir que esta pessoa venha ocupar um pedaço da minha alma, venha viver em mim, dá medo? Dá medo. E aí? Por causa disso a gente não vai amar? É isso, minha gente. Essa é a reflexão da Hannah Arendt, dessa escolha da felicidade, desse caminho da felicidade, da gente não desistir, da gente prosseguir vivendo, prosseguir acreditando que é possível ser feliz dentro desse espaço da cooperação do outro, do encontro com o outro, da política nesse sentido da polis da vida da cidade, dessa entrega. Isso aí, amar é um ato de coragem. Vamos terminar mandando beijo pra vocês, diga aí a cidade de onde vocês estão pra gente fazer um giro pra esse país, por esse país maravilhoso e esse privilégio de poder viver tudo que há pra viver, Lula Santos, né? Obrigado, Maria Cira. Vamos fazer um passeio por esse país. Estou sofrendo, mas não desisto, Fátima. Vai em frente. Obrigado, Vilma. Felicidade é um bem-estar, bem. Odete de Guarulhos, alguém de Fortaleza, Bianca de Montebello, agora veio rápido aqui, Josi de Fortaleza, Bianca de Montebello, Luciana de Fernandópolis, Luziane de Aracaju, legal, alguém, Lima de Tapecerica da Serra, Maria Sandra de Itajaí, Santa Catarina, auxiliadora de Minas Gerais, Sol Santana do Rio de Janeiro, Guilherme Mariano de Cruzeiro, Elis de Itaipu, Josi de Fortaleza, Sinira de Sumaré, Gene Lopes de Belo Horizonte, Zilda de Ipatinga, Minas Gerais, fico vendo essas cidades, a Ciciva, Sobral, Ceará, Juscelia, Mato Grosso, e eu já tive nessas cidades todas aqui, olha que legal, agora as viagens voltaram, as palestras também, Maria de Aparecida de Goiás, muito legal, minha gente, Domingas Almeida de Abaetuba, Pará, Aldenice Bonito Bahia, Roberto Monteiro, aproveitar o Roberto aqui para convidar vocês para assistir a minha peça que está linda, sexta, sábado e domingo, lá na Livraria Cultura, no Teatro Eva Rez, Fiquei tão feliz que uma senhora da Bahia falou assim, Chalita, eu vim visitar minha filha em São Paulo e aproveitei para ver sua peça, ainda te encontrei aqui e saí emocionado, ela beijando a filha, né, aqui Imperatriz Maranhão, então quem puder, quem estiver por aqui, sexta-feira é às oito horas, sábado é às cinco da tarde, domingo às seis horas, na Vida Paulista, lá no Teatro Eva Rez, na Livraria Cultura, legal gente, tem muita gente dizendo as cidades, mas acabou o nosso tempo, prazer estar com vocês, que a nossa felicidade esteja nessa ação de amar, nessa ação de cuidar, nessa ação de viver com beleza a nossa vida, um beijo.